A polícia procura o homem que tentou matar outro a golpes de faca próximo ao mercado municipal na região central de Governador Valadares. A vítima de 34 anos foi esfaqueada na rua Vereador Eusebio Cabral no último sábado. A equipe do sistema Olho Vivo visualizou o homem no chão e sangrando por causa das lesões provocadas pela faca. Ele foi encaminhado para o hospital municipal. Os militares apreenderam um cartucho intacto de revólver calibre .38 no local do crime.